Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes O carcereiro de Filipos estava solto, mas preso pelo medo. Paulo estava preso, mas liberto por Jesus. O carcereiro, flertando com a morte, trêmulo, perguntou a Paulo e Silas, o que devo fazer para ser salvo? A pergunta estava errada, porque ele imaginava que ele podia fazer alguma coisa, mas a resposta estava certa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu, que é a tua casa. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação em Jesus, só Ele pode perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna. Não fuja dele, corra para os braços dele, renda-se a ele e o receba como seu Salvador e o seu Senhor pessoal. Por que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. O Evangelho de paz